Joelma Giro nasceu em Cachoeiro do Itapemirim em 1945. Conhecida como Joelma, é uma cantora que foi uma estrela na década de 60 e década de 70. Foi descoberta aos 8 anos por Emelinha Borba, que a levou a participar do programa Papel Carbono. Em 66, lançou a música Perdidamente Te Amarei. Foi um sucesso estrondoso em todo o país. Entre seus maiores sucessos, podemos destacar Não Digas Nada, Alguém Me Disse, Aqueles Tempos, Pombinha Branca, dentre tantas outras músicas que fizeram parte de seu belo repertório. De grande sucesso popular, fez inúmeras apresentações também no exterior e gravou discos em espanhol. No programa Jovem Guarda, conquistou uma legião de fãs. Na década de 80, abandonou a carreira para cuidar dos filhos. Posteriormente, voltou a cantar. Atualmente, a cantora mora em São Paulo. Vídeo completo, link na descrição e eu voltarei.